Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como excluir um contato da sua agenda no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Então, a forma que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então, vamos entrar em contatos do celular, eu clico. Aqui, gente, eu vou ter os meus contatos e eu vou clicar no contato que eu quero excluir, tá? No caso aqui, eu vou vir no contato vídeo, eu clico. Aí, aqui embaixo, gente, no canto direito, eu tenho esses três pontinhos escrito mais. Eu clico e aí eu venho aqui em excluir. Eu clico, aí aparece essa mensagem, tá? Mover este contato para lixeira. Os contatos vinculados a este que estiverem no seu chip ou em conta somente leitura serão excluídos. E aí, você vem aqui no canto direito em mover, certo? E aí, após mover para a lixeira, esse contato vai sumir automaticamente após 30 dias, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!